Fala galera, beleza? Aqui é o Nicolas com mais um vídeo de Fortnite E hoje eu tenho muitas novidades Primeiramente, Feliz Natal pra todo mundo que tá assistindo o vídeo E galera, hoje, além de ser Natal, eu ganhei a cisquinha aqui Do anjo congelado, com o corpo congelado e a cavaleira Huber congelada E também, todo o mapa está coberto por neve É, gente, e eu vou jogar o modo solo aqui Se não tiver bugado, né? E bora lá, galera Acho que eu vou com a cisquinha da cavaleira Huber pra mostrar pra vocês Ó, a do Corvo aqui E a cavaleira Huber, eu vou ir com ela E aí E aí E aí E aí Galera, acho que eu vou cair E deixa eu pensar onde eu posso cair Cair em galpões de lágrimas? Não sei Vou cair em cruzamento da sucata Galera, vai ser um bom lugar Galera, olha só o mapa Tudo coberto de neve Galera, vai ser um bom lugar Galera, vai ser um bom lugar Esse pacote congelado aí Esse pacote congelado aí Custa R$76,00, galera Então Comprem aí Se vocês tiverem dinheiro Que é muito legal Galera, vai ser um bom lugar Uh, o rifle azul Tô bem até De loot Só falta uma SMG completa Já tem o escudo Aqui A Ceph não fechou pra gente Mas Minha real não é muito longe Tchau 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 Ó, tô ouvindo tiro Tem gente não muito longe Pelo jeito Será que é treta? Lá na frente Eu acho Tentar pegar esse cara Aqui Abre esse seu balão Com os mapas Já ponho outro Caraca Bugão Tchau 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 Vou lá pegar os aviões E aí a gente vai lá pra safe Esse cara aí Ele É o que eu vi Tavam tretando A gente convidou pra par E depois eu vou entrar Tem avião ali Tem avião ali Cebolo nem nada E vou sair daqui Tchau 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 aqui em cima aqui em cima fechou em mim provavelmente vai vir gente aqui pegar avião cara de avião ali cara de avião ali cara sumiu ai tá aqui lá vem matei cara eu não entendo esse tipo de pessoa mano os caras eles andam ai com pouquinha vida e mal feliz mano é o cara tava bem fileiro do material e que de tudo na verdade né vou continuar com a silenciada e ganhei uma smarker aqui de graça mais cara de avião você é louco pegou avião o balão baú ai sim ai sim ai sim caraca eu achei esse ser mano ai não 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 ah velho o cara é muito troll mano maldito bom galera espero que vocês tenham gostado do vídeo a gente fez uma aqui o camo em 14 décimo quarto ó o cara morrendo morre parabéns é então espero que vocês tenham gostado não esqueça de se inscrever no canal deixar seu like e até o próximo vídeo bye